Música Os papi fica aqui na bancada Então de outros jovens ativistas Que não definem mentira Mas mentiras grosseiras Só porque ele está ganhando Com isso Ele está ganhando Sem pegar atenção Não é condamnidade Não é nomeado Não é nomeado agora Não é que não está nada Não é nomeado Não é nomeado Não é que não é Não é que não é Pegar atenção Vim de cabeça Para ver barriga Comer um dia Comer uma semana E triste E triste Graças a eles jovens Sem consciência patriótica Sem subir Lutar para ser futuro E dirigentes De serial Ela brinca com eles Ela brinca com ser futuro Diga um caso Na juventude Guinevisão Como não foi a casa Guinevisão Um caso Pastura E um caso De universidades De um mundo Pegam ele Pastura Porque a nós É um povo particular Não tem a juventude Particular Diga um caso Som de concertos Sem dias Na guinevisão Concerto 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 Parece que está Tudo uma maravilha Escolas Que a escola A maioria dos jovens Que trabalham Concerto Sem papo Estão pagando Nessa escola privada O desdibir Na escola privada Você que a paga Para o papo É caté Se no caso Que a mim Volta na E usa Assim mais Estratura Para melhorar Alguma coisa Na vida Da população De Guinevisão Ou Construir Uma escola Ou um centro De saúde Já que Que lá Que acontece Pensa Jovem de Guinei Merece Outro curso Que é 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 Se a mim Jovem A mim Que não Chega Comprar Bilhete Não Que é Que é Que é Que é Que é Que é Sinto Tio Ora Como Dado Oportunidade De Um Debate Sério Sobre O Bom Futuro Acabou Consciencializar A companhia